Por exemplo, o que vocês acham do policial usar câmera aqui em São Paulo? Eu acho da hora. Você acha maneiro? Então, mais ou menos, né? Porque os bandidos se aproveitam que ele tá de câmera. Trocando ideia com alguns policiais, eu já troquei e o cara falou assim, porra, uma vez eu fui pegar um cara, tava com a câmera, e aí na hora que eu fui mobilizar ele, eu pensei, putz, será que isso aqui vai dar merda? Porque com certeza vão ver isso na câmera. Será que se eu fizer desse jeito vai dar merda? Nisso que ele hesitou, o maluco soltou, saiu correndo, ele saiu correndo atrás. E aí faz o quê? Faz o quê? Puxa a arma e atira nas pernas? Faz o quê? Eu não sei o que faz. Não sei qual que é o protocolo. Ou entra no carro, vai atrás. E aí, por exemplo, mas o ponto é, o cara só soltou porque ele... Vacilou. Porque ele vacilou. Porque ele vacilou. Mas aí é uma questão de treinamento. Eu gosto das câmeras dos policiais. Acho maneiro. Não, câmeras em todos os lugares é legal. Mas nesse lugar... Por exemplo, no Brasil, que é um lugar que tem muita criminalidade. Muita. Aí se torna uma vantagem pro bandido, né? É vantagem pro bandido. Ah, depende muito. Por exemplo, ó, eu vi, acho que foi hoje, um... Aqui em São Paulo, policiais com câmera. E, mano, você não é alvejado pra caralho. Eles abaixados assim e a bala comendo. Bem ou mal, aquela ali mostra pra sociedade que na rua é diferente do Twitter. Entendeu? E aí dá muito mais consciência. Mas eu não acho que a questão é essa galera... Mas tem um lance da câmera só pro cara não dar tapa na cara dos outros. Não, mas aí tem um policial que dá tapa na cara dos outros. Mas, por exemplo, a abordagem... Vamos comparar Rio e São Paulo. A abordagem do Rio é completamente diferente da abordagem de São Paulo. Mas é assim você acha? O quê? E na boa, na minha opinião, tem que ser agressivo. Tem, senão os caras não têm medo do bandido. Porque, cara, se ele der mole, já era. E não adianta... Se você ver, por exemplo, um Fox todo lacrado... Cara, a possibilidade do vagabundo estar com um fuzil ali é enorme no Rio. Aqui em São Paulo, não tanto. Mas no Rio, cara, se você ver um Fox que tem a porta alta, que cabe um fuzil em pé, o vagabundo tá lá lacrado. Aí chega o policial todo bonzinho. Pá, o cara não vai esculachar? Vai. Entendeu? Mas assim, a comparação... Já pararam no Rio? Eu tinha um Golf na época de fuzil na minha cara. Ah, já também. E isso é normal. Eu tinha o línea preto na época. É normal. Mas não era de brinquedo? Não, cara. Acho que não. Não parecia ser de brinquedo, não. Por quê? Arma? Porque eles dizem que tem muita arma de brinquedo. Não, mas eu tô falando de policial, pô. Ah, de um policial. A abordagem é de policial. Ah, não. Não, eu também. Uma vez que eu não tava indo pro Rio de Janeiro, isso já faz 10 anos atrás, a gente parou no... Errou. Não me lembro se era o Waze. Errou o caminho. Aí tinha uma blitz. Aí o polícia foi gentil com a gente. Ele falou, se tu entrar aí, tu vai perder. Ele falou... Papo reto. Aí a gente deu a ré e voltamos. Tem uma entradinha ali que é bait demais ali pra entrar aí. O cara olhou pra tua cara, falou assim, esse aí, se entrar aqui vai perder. Tem uma entradinha na linha vermelha ali. É, na linha vermelha. Tem uma entradinha ali que se tu entrar ali na... Pior que eu entrava direto ali na época que eu ia pra faculdade. Seropédica. Não, 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 não. É... Ele joga uns nomes assim. Vila do João. Vila do João. Uma vez eu fui buscar um ar-condicionado lá na Vila do João, moleque. Comprei um ar-condicionado usado e fui buscar lá na Vila do João. Vila do João. Vila do João é peculiar, cara. Ó, quando eu fazia faculdade, eu ia com o meu primo. Meu primo trabalhava numa fábrica de torta lá dentro. Então, coisas que eu presenciei e que você não vai ver, se duvidar nem no Twitter. Verão, de manhã, fábrica de torta ajudava o meu primo a abastecer a Kombi, né? E, mano, várias piscinonas na rua, piscina inflável. Pá, o traficante lá, como? Churrasquinha rolando, pá. Soldado lá tranquilão, curradinho. E, normal, vida que segue. Vida que segue. Aí, uma mesa de sinuca também, no meio, pá. E aí? Você vê essas coisas na TV ou na internet? Existe. Falar que não existe é sacanagem. Parece fake, mas vê, vê. Não é. Eu sei, eu sei. Porque, o que que acontece? A grande mídia e tudo, meio que exclui isso. Não quer mostrar a realidade. Qual o interesse de mostrar a realidade isso? Porque eles cagam pra galera de comunidade, mano. Entendeu? É isso que é foda no Rio. O abandono que existe é surreal. Pra que que quer isso? Pra que que quer isso na Globo, por exemplo? Pra ficar torrando o saco do prefeito, do governador, pra resolver aquela porra? Não resolve. Então, sempre foi essa parada. Deixa lá acontecendo, que a gente finge que não vê e a gente finge que não acontece. Não. E é escrachado. E uma coisa interessante que também... Isso é quando você vai de avião pro Rio de Janeiro. Eles botam tapume nas coisas feias. Então, o turista vai chegar lá e ele não vê as coisas feias. É na linha vermelha. Ele só vê coisa bonita. É na linha vermelha. E aí, é um golpe. A cidade é fenômeno. Mas que não deu muito certo, porque assim, a favela meio que ficou maior que os caras... Do que a paredinha que eles fizeram. Tá ligado? Então, agora tem a paredinha lá, mas a favela já passou há muito tempo. Já há muito tempo. Dá pra vir de longe, inclusive. É triste, cara. Você entrar lá e ver que, por exemplo, na época que eu entrava lá, não tinha coleta de lixo, mano. Tipo, a prefeitura não entrava pra colher lixo. Então, assim, por que que isso cresceu e tomou uma forma que é incontrolável? Porque o poder público viu aquilo ali acontecer e, ah, deixa quieto, vai. Não é problema nosso. Vai ser problema do outro. Ó, no Rio de Janeiro, por que que a luz do Rio de Janeiro é tão cara? Porque tem uma porra de uma lei maluca lá que o pagante paga pelo gato dos outros. É. Você sabia disso? Que tinha lei, não. Mas, obviamente, que se tem alguém roubando... Eu não sei se é lei, mas a companhia elétrica, assim, como o furto de energia é muito grande... É assim, todos os lugares é que lá tem muito gato. Lá é muito gato. Muito gato. Mas gato tem em todos os lugares. Sim, sim. Não, mas lá é de mais. Mas lá é só isso, né? Não sei. Não é só isso, mas tem pra caralho. Posso te falar, com certeza, que tem pra caralho. E por que que esse cara não coloca umas placas solar lá e faz a própria usina nas comunidades? Por que que o cara bota gato? Hã? Por que que os caras botam gato? Porque a gente não tem dinheiro. Como é que o cara vai comprar uma placa solar, porra? Ah, bota uma placa lá pra eles. Alguém bota uma placa lá? É, ou rouba uma, não sei. Põe lá. Nem falar nisso, roubaram pra caramba aquelas placas solar lá daquela via lá. Como é que é o nome? Roubaram todas. Todas. Mas como é que é o nome daquela via? Eu não lembro, não. É uma via que tem no Rio. É transolímpica, não. É por trás ali da... É por trás, é. Cara, eles fizeram a via, a via nova. Aí, pô, botaram lâmpada com bateria e placa solar. Cara, não deu um ano. Sumiu todas as placas solar com bateria. Tanto que você passava lá, era perigoso pra caramba, porque era um breu da porra. E os caras faziam arrastão, fechavam, tocavam fogo, aí você parava com o carro e já era. Entendeu? Fora. Rio de Janeiro não é pra amadores. Sabe outra coisa que eu vi que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto e fiquei muito assustado? Uma barricada. Eu vi uma barricada também. Eu nunca tinha visto. Pegando fogo. Eu até filmei. Era pequena, né? Mas é normal também. Você gosta das barricadas. Não, gostou ou não gostou, mas eu sei o que você tá falando. É. Barricadinha. É, não, no videogame é legal as barricadas. Não, não, não. Vocês que gostam de jogar videogame. Barricadinha como? Aqueles pilares cimentados. Aquela barricadinha clássica, né, porra? A barricadinha clássica que você tem que pegar o carro pra entrar assim, ó, na rua. Tem que jogar aqui, jogar aqui, assim. Joga um pouquinho em cima da calçada. E pra que que tem essas barricadas aí? Pô, pô, caveirão vem, caveirão vem. Como? De bicho, aquela barricada segura. Não, ele tá falando, mas no meio da rua. É isso? Pegando fogo, caralho? É, no meio da rua, pegando uns galhos pegando fogo. É um protesto. Não, é. É um protesto. Um pneuzinho. Um pneuzinho. Um cara puto com alguma coisa. Alguém morreu e tal. Alguém morreu. Algum bagulho assim. É... Tronco. É difícil carregar um tronco. Caralho, tronco e tudo? É. Nossa, alguém tava muito puto, então. Porra, carregar o tronco pra protesto é sacanagem. Mas por que que eles não fazem o protesto na casa deles? Por que que faz no meio da Dutra, porra? Faz o protesto na sua casa. Não na Dutra, trazendo todo mundo. Era mó merda quando tinha isso, que a gente demorava quatro horas pra chegar em casa. Foda, né? Foda, mano. Quatro horas? O quê? O pessoal reclama aqui do trânsito aqui de São Paulo, mano. Do Rio, quando para, para tudo, bradinho. Tudo, 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 tudo. Mas e essa cidade que eu falei, eu achei tão bonito o nome? Seropédica. Seropédica é antes de Alguaçu. O que que tem lá? Tem faculdade lá, né? Cara, seropédica. Eu nunca fui a seropédica. Não conheço. Não. Não conheço. Você não é tão patriota assim. Mas faz parte. Eu não ia fazer o que em seropédica? Não tinha nada pra eu fazer isso. Tá de sacanagem, cara. Vocês falam que o Rio de Janeiro é bonito pra caralho. Meu amigo, eu nunca fui. Tem que conhecer tudo. Eu nunca andei no Bondinho, por exemplo. Eu nunca, no Bondinho, acho que nunca andei lá em Santa Tereza. Eu nunca andei naquele... Já foi no Pão de Açúcar? Nunca fui. Nunca fui também. Nunca fui no Cristo. Eu fui no Cristo uma vez a trabalho. Nunca fui. É bizarro. Porque, cara, eu tinha mais o que fazer. Essa que é a verdade, pra mim. É muita correria, mano. É muita correria. Ainda mais pra quem não mora no Miolo. Exemplo. Ele morava no Zona Norte. Zona Norte aqui. Zona Sul aqui. Zona Oeste aqui. A Baixada, onde é a Nova Lúcia, o Seropédico e tudo. É aqui, ó. É. É longe pra caralho. É, pô. Longe pra caralho. Você tem que pegar a Dutra. Pegar a Avenida Brasil. Pra assim conseguir chegar em algum lugar. Né, e vai sair pra ir num lugar feio pra caralho. Não vai, não vai. Não vai. Pra gente ir pra praia era uma hora e meia. Tipo, zão. O metrô.